Música 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. 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 Não conseguiu唱ar eles? Deus abençoe a todos os pés. O que é isso? Ngogu njalo, no moya uya usisiza ebutagatakei ni bitu. Ngogu ba, asiguazi, esi ngagukela, ngogu faneleyo. Godwa umoya ukobo, usikulumela, ngogu bubula, ogunge na kupinyiselwa. See, verse 28. See, asu kutiguaba mtandayo, unkulungulugonke, kusebenzelana gube, ngogu ule, kulabo ababiziweyo, ababiziweyo, ngekwebolake. Halleluya. Ngoguwa available now have bili so Vozhovnamela. Kusebenzelana you see siza. Halleluya. See in the west on this side of the côkule. Gianti no moyo welle elizikosie o si bubula akamonu. Why isabelo kamatamanu akata zegye isle. Uyankukunngu ngo mogu lä. Uunku luna Australia, us studying torsebo痛on頃 mu sole yostadana ngusig by praate. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Amém. 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 Amém.